O drible da vaca é um drible que é muito utilizado, principalmente para os jogadores brasileiros, né? São rápidos, né? Para os jogadores velocistas aí. Você vem com a bola dominada, no momento que o marcador firmou o pé, você dá um tapa do lado, dá uma volta no marcador e pega do outro. Você joga a bola para um lado e tenta pegar pelo outro, com a velocidade que você vem, até o marcador girar, aí é um abraço. Já foi.